Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o anjo do canal do Android Sempre. E aí rapaziada, será que vale a pena usar o Galaxy A10 em pleno 2022 juntamente com a atualização do Android 11? Então fica aí no vídeo até o final porque o nosso irmãozinho Alec Jr. fez aí o feedbackzinho dele aí no aparelho da Vodriga. Então deixa o seu likezão que for até a gente mais bom trabalho. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa essa notificação que você vai estar nos ajudando demais no nosso trabalho. Então vamos ver se vale ou não vale a pena ainda usar o Galaxy A10. Claro que a gente fala assim em uso pessoal, não em jogos e sim em rede social. Já que o Galaxy A10s e o A10s normal não foi feito para jogo, ele foi feito para uso de rede social. Aí ok? Então agora sim, bora ver o feedback do nosso irmãozinho Alec Jr. Bora lá! Opa e fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam notícias, são bem-vindos aí a mais um vídeo tá pessoal? Bom, aqui a gente está falando do Alec Jr. Estou gravando esse vídeo ali no canal do meu amigo Anso, tá? No canal Android Sempre. E bom, eu queria estar trazendo aqui para vocês pessoal um breve feedback sobre como é utilizar um Samsung Galaxy A10 em 2022, tá pessoal? Isso aqui é a primeira versão do Galaxy A10, aquele que foi lançado com o Android 9, tá? E eu peguei ele aqui pessoal, já tem quase dois dias, tá? E eu fiz aqui algumas otimizações, esse aparelho não é meu, esse aparelho é da minha avó. E eu fiz ali algumas configurações dele, algumas otimizações e passei um tempinho usando, né pessoal? Porque eu fiz algumas configurações, atualizei o dispositivo, né? Já que quando eu peguei ele, ele ainda estava no Android 10 com patch, se eu não me engano, era de janeiro, era de fevereiro ali de 2021, né? Porque a minha avó não atualiza, ela não mexe muito com essas coisas. E assim pessoal, o que que acontece? Eu utilizei ele um tempinho aqui e pude perceber algumas coisas bem interessantes nesse dispositivo, tá? Primeiro de tudo, eu quero estar mostrando algumas informações legais, como por exemplo, aqui em sobre dispositivos, aqui vocês podem estar reparando que nós temos o Galaxy A10, ali nós temos o modelo que é o A05M, né? Que, não, A105M, né pessoal? Perdão. Aqui como vocês podem estar reparando que é o modelo do Galaxy A10, aqui pessoal, em informações do software, aqui você vai estar reparando outras coisas também, como a versão do One UI, que é a versão 3.1, creio eu que seja a versão Core, não sei, Droid, confirma aí no vídeo. E aqui pessoal, nós temos a versão do Android, que é o Android 11, tá bom pessoal? Ah pessoal, só falando aqui no meio do vídeo, para caso a qualidade do áudio não esteja muito boa, por favor me perdoe, porque eu estou sem fone de ouvido, eu não consigo, e eu não conheço a qualidade do microfone do Galaxy A10, tá? Enfim pessoal, aqui nós temos o patch de segurança do dia 1º de novembro de 2021, tá? E aqui nós temos ali as informações certinhas sobre o dispositivo, esse aqui é um ZTO, ele não tem vínculo com o operador. E aqui vocês devem ter reparado que ele está formatado, pessoal, por quê? Porque como eu fiz muita atualização nele, eu resolvi formatar para estar dando ele todo otimizadinho para minha avó, né? Fica até aqui a minha dica. Se você atualizou o Android do seu dispositivo, formate ele, porque vai fazer muito bem uma atualização limpa, né pessoal? E bom pessoal, aqui o que ele está trazendo feedback, pessoal, é um aparelho que dá para você utilizar sim em 2022, porém pessoal, vale um detalhe aqui. Você vai conseguir usar o Galaxy A10 em 2022? Vai, mas você vai conseguir utilizar ele apenas para atividades básicas, como assim? Reis sociais, navegação na internet, assistir vídeos ali no YouTube, no TikTok, no Kawaii, esse tipo de aplicativo aí, né pessoal? Isso aí está conseguindo, por exemplo, fazer uma pesquisa aqui numa boa, se eu clicar aqui no Google, vou conseguir entrar aqui, ele demora até um pouquinho para abrir, mas ele abre numa boa, você consegue fazer pesquisa, você consegue estar utilizando ali o dispositivo numa boa, né pessoal? Legal que ele possui a compatibilidade com a navegação por gestos, tá? Já que ele possui um Android 11 e a Samsung manteu isso aqui mesmo no aparelho tão simples, isso aqui achei bem interessante, né? E como ele possui um Android 3.1, ele possui diversos recursos interessantes aqui da Samsung, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, infelizmente, ele ainda não recebeu o RAM Plus, eu não sei se ele vai receber essa atualização, mas caso ele receba, eu tenho mais do que certeza que vai dar uma baita melhora no dispositivo, já que ele possui apenas 2GB de memória RAM, tá pessoal? E mostrando aqui para vocês, em tempo real, como que esses 2GB de memória RAM lidam, Aqui pessoal, vocês vão estar reparando que eu tenho ali uma média de 600MB livre, tá? O que para 2GB de RAM é um belo número, tá? E vale até ressaltar que com 3 a 4 dias de uso, ele dá uma estabilizada e consegue ficar com ainda mais memória livre, independente da quantidade de aplicativo que você utilizar em segundo plano, né pessoal? Mas, ainda assim, são apenas 2GB de memória RAM, então você não vai conseguir fazer atividades pesadas por aqui, então esqueça jogos pesados que não vai dar certo, pessoal. PUBG, jogos ali com Calture, Asphalt 9, você não vai conseguir rodar em um Galaxy A10, e mesmo que você consiga abrir, eu tenho certeza que a experiência de jogo não vai ser muito boa, tá pessoal? O Galaxy A10 até consegue lidar com jogos mais simples, tá pessoal? Inclusive, já vi, eu conheço gente que joga Free Fire no Galaxy A10, tá? E é um celular que vai sim rodar uns jogos como Free Fire, mas vai rodar no limite, né pessoal? Vai rodar ali com gráfico no mínimo, vai forçar o celular, vai esquentar o aparelho, existe ali a possibilidade de ocorrer o congelamento, né? De fechar o jogo só, até porque o Free Fire é muito fraco em otimização, né pessoal? Então, o Galaxy A10 não é feito para esse tipo de atividade, né pessoal? Porém, o básico você vai conseguir fazer com tranquilidade por aqui, né? Eu não vi travamentos, eu não vi problemas ali no sistema em geral, eu realmente achei bem interessante, até porque o Android 11 da Samsung, ele é cheio de animação, cheio de efeitos visuais, e ainda assim, o aparelho mesmo gravando a tela, né? Ele tá rodando muito bem aqui, tá pessoal? E esse aí é o meu feedback sobre o Galaxy A10 em 2022, tá um vídeo mais simples, um vídeo mais rápido, mas vai trazer essa informação pra vocês, caso por algum motivo vocês queiram saber aí sobre como é utilizar o Galaxy A10 em 2022, e esse aí é o meu feedback, tá bom pessoal? Muito obrigado, Anderson, por estar deixando eu gravar esse conteúdo em primeira mão aí pra vocês, e eu vou ficando por aqui, pessoal, não se esqueça mais uma vez que o seu like é muito importante, caso você caia aqui de paraquedas, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal do nosso amigo Anderson, pois isso é muito importante pra você postar, ajudando o trabalho dele aqui no YouTube, tá pessoal? E ainda de cara, você vai garantir que vai receber todos os vídeos em primeira mão, e todas as informações sobre Samsung, sobre esse tipo de coisa, né pessoal? Tecnologia em geral, o Android sempre traz aí pra vocês, o Anderson sempre traz aí pra vocês, muita informação legal, eu inclusive sou um fã dele, acompanho os dois canais dele no YouTube, e não tenho o que reclamar em relação a isso, né pessoal? Eu vou ficando por aqui, pessoal, esse aí é o meu feedback de como é utilizar um Galaxy A10 em 2022, beleza? Espero que isso aqui tenha sido útil pra vocês, pessoal, espero que isso aqui de fato ajude vocês em algo, que eu vou ficando por aqui, forte abraço, fiquem com Deus que é a base de tudo, e fui!